Cara dói pra caralho amadurecer Não tem atalho do que tem de ser Mas não tem atalho do que tem de ser Eu queria voltar pro tempo Antes da invenção da verdade Ser feliz sem saber porquê Ser feliz sem saber porquê Ser feliz sem saber o que é felicidade Cara dói pra caralho amadurecer Cara dói pra caralho mas não tem atalho do que tem de ser Mas não tem atalho do que tem de ser Cara dói pra caralho amadurecer Cara dói pra caralho mas não tem atalho do que tem de ser Mas não tem atalho do que tem de ser Eu queria voltar pro tempo Antes da invenção da verdade Ser feliz sem saber porquê 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 Cara dói pra caralho amadurecer Cara dói pra caralho Tchau, tchau